maravilhosa boa tarde meus seguidores maravilhosa tarde filho uma linda tarde pessoal da receitas do Berkele hoje a receitinha tá tão gostosa facinha de fazer prática ela vai ficar no congelador e não vai perder a cremosidade mas vou deixar vocês curiosos vou só falar depois da vinheta que receitinha é essa mas antes vou pedir já para você deixar seu like não custa nada para você e me ajuda o meu canal a crescer compartilha curte logo depois da vinheta eu volto a gente vai fazer um cappuccino cremoso ele fica no congelador e é muito prático de você tirar do congelador e já fazer um cafezinho para você que que eu vou utilizar nessa receita 50 gramas do café solúvel a marca é a sua preferência eu tô utilizando esse café brasileiro a gente coloca numa bacia grande porque vai dobrar de volume e vamos utilizar uma xícara e meia de açúcar uma xícara e meia de açúcar essa minha xícara tem 240 ml vou utilizar uma xícara de água bem gelada essa ficou 20 minutos no congelador a gente coloca aqui a gente dá uma misturada antes para fazer um subir aqui ó meu filho vai mostrar perto a gente mistura com ela desligada e a gente vai bater aproximadamente por 5 minutos e qual é o ponto ponto de chantilly bora ligar depois de 5 minutos olha o ponto disso que maravilhoso bem cremoso que que eu vou fazer agora agora eu vou colocar duas outras coisinhas vou colocar se você tiver aí vou colocar uma colher de sobremesa de canela mas se você não tiver só assim já tá bom você viu ele cresceu rápido se você faz com água quente demora muito mais essa receita é muito simples e vou colocar duas colheres de chocolate em pó ó 50% cacau mas se você tiver só o cacau também você pode colocar vou colocar duas colheres aqui vou mexer um pouco e vou voltar a bater a bater por três minutos agora a gente vai colocar em potes e colocar no congelador quando você tirar para fazer o café vai estar exatamente desse jeito cremoso faz aí vende para sua tia para suas colegas leva no serviço vende isso é ótimo deixa eu apagar aqui o leite que eu vou mostrar para vocês prontinho eu vou fazer um pra vocês verem vou colocar duas colher porque eu não sou boba nem nada do meu caputino você pode fazer também com leite gelado e pedras de gelo mas como a gente está no inverno a gente vai tomar com leite quentinho você põe o leite e eu vou dar para o meu filho tomar olha isso dá para mostrar perto aqui filho olha a cremosidade disso você pode tomar até de colher ó assim fica delicioso se você gosta mais de canela é só você você gosta mais de canela é só você colocar canela vou experimentar eu mesma gente é sensacional é delicioso façam você verão demorou cinco oito minutos no total um beijo no coração de todos um beijo filho um beijo pessoal até o próximo vídeo do receitas dos berchelli e aí